JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Seu Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula para o canal JM Design Gráfico. Muito bem pessoal, atendendo a pedido, há muito tempo vocês têm me pedido aí para ensinar a fazer um texto cromado, prateado, né? Que eu ensinei já a fazer o dourado e faltou aí o prateado. Então vamos atender esse pedido aqui hoje, utilizando o Cinema 4D ou Cinema 4D, como você preferir chamar. Primeira coisa, nós precisamos estar configurando o projeto. Então vamos vir aqui, ó, nessa opção para configurar. Vou vir nessa primeira opção aqui e aqui eu vou colocar tamanho de 720 e 1280 aqui. Ou contrário, professora, 1280 primeiro, que é a largura, né? E a altura vai ser menor, então será 720, tá? Bom, a resolução, você pode colocar aqui, é 150 dpi, que é para não ficar muito grande. Eu vou colocar um 300 aqui, só por capricho, mas é ideal que você coloque 96 ou 150, e isso depende da configuração da sua máquina, tá bom? Eu coloco aqui 300 porque eu posso utilizar esse projeto para impressão, né? E se eu for utilizar para impressão, mas eu vou fazer em 300, é melhor. Mas se você vai fazer só para utilizar no Facebook ou na web, você coloca 72 dpi, 96, e tá bom demais, tá? Pronto, essa é a primeira configuração. Em seguida, vamos aqui em Save, você não pode esquecer de vir aqui em Formato, clicar na setinha e colocar o PNG. E outra coisa muito importante é o Alpha Channel. Você marca o Alpha Channel, porque uma vez que você marca o Alpha Channel, ele vai salvar esse arquivo para você com fundo transparente. Então, não esqueça, PNG em Formato e a opção Alpha Channel para ficar com fundo transparente. Em seguida, eu vou aqui nessa opção, vou numa pasta do meu computador e eu vou colocar texto, chromo, vou inventar um outro nome, porque eu já fiz uns quatro aqui, fazendo os testes, fiz alguns testes aqui. Então, eu vou salvar. Pronto, então, já configurei, já disse para ele onde é que esse projeto deve ser salvo quando renderizar. Agora, eu vou vir aqui em Multipass, vou marcar essa opção aqui, e aqui em None, eu coloco All. Em Antilize, eu vou colocar aqui na setinha, vou colocar BERT. Aqui em Min Level, eu clico aqui, colocar 4x4, que é para ficar uma qualidade melhor. Vou voltar lá em Multipass, tem uma coisa importante, que é isso aqui, é correção de sombra, marca essa opção, correção de sombra. E vamos agora aqui, clicar aqui embaixo, aqui, vamos em Multilize ainda, né? Já está certo, já coloquei, então vamos aqui em Effect, ok? Vamos colocar Ambiente Ocluso, Effect novamente, e coloca o Global Illumination. O responsável pelo arquivo ficar bonito é esse Global Illumination aqui, é ele que faz os reflexos, o arquivo ficar bem real mesmo, realista, tá? Então, vamos fechar isso aqui, pronto, nosso documento já está configurado, agora precisamos criar o mesmo. Primeira coisa, vamos, então, estar adicionando o chão. Então, uma dica, não coloque o chão por aqui, tá? Senão não dá certo. Vem aqui, nessa opção aqui, você clica aqui, que tem o Plane, você clica aqui e coloca ele, tá bom? Coloca o Plane aí. E aqui, a largura dele, eu vou colocar 4 mil, para andar um pouco mais rápido, eu vou digitar logo o valor, vou digitar também aqui, ok? 4 mil, pronto. Já criei aqui meu Plane. Agora, em seguida, vamos digitar o texto. Para isso, eu vou vir aqui em MoGraph, MoTest, veja que apareceu um texto ali. Agora, eu vou vir aqui, antes de digitar o texto, com o texto selecionado, eu clico sobre ele, vou na opção Objeto aqui, e vou vir aqui em Align, clico na setinha, tá vendo aqui Align? Clico na setinha, coloco Medine, que é para ele ficar centralizado. Agora, eu vou vir aqui nessa opção aqui, eu tenho os controles, ó. Então, aqui é para ele ir para frente, para eu ir para os lados, para cima, aqui é para ir para frente e para trás, e aqui é para eu rotacionar. Então, eu vou clicar aqui na opção Rotacionar, vou rotacionar ele arrastando com o mouse e deixando de frente, tá vendo? Então, eu posiciono o mouse aqui e movimento tudo por aqui, ó, tá? Para aproximar da tela, eu clico nessa opção, ó, para trás, arrastando o botão do mouse, com essa opção pressionada, ó, botão esquerdo do mouse, para cima, ele vem para frente, ó, tá? Olha que legal, pronto. E aqui, essa opção, eu ajusto aqui para ele ficar dos lados, é, para ir para os lados, ou para cima, né? Pronto. Agora, eu vou selecionar aqui com a opção Objeto, eu seleciono o texto aqui, ó, onde está Teste aqui, e eu digito o que eu quiser. Eu vou digitar aqui Sexta-feira, tá? Sexta-feira. Aí, eu vou colocar essa preposiçãozinha aqui, Confiem, pronto. Veja que agora ele ocupou muito a minha tela, então, eu vou vir aqui em cima, eu vou afastar ele, puxando para baixo com o mouse esquerdo, tá? Botão esquerdo do mouse, ó, tá? Aqui eu puxo aqui, centralizar, pronto. Aqui eu vou rotacionar um pouquinho, a visibilidade dele. Bacana. Vou puxar ele aqui, deixar ele bem aqui em cima, vou diminuir o zoom rodando a bolinha do mouse, vou puxar ele mais ainda, eu quero deixar espaço para escrever o Vitória aqui embaixo. Vamos centralizar. Ok. Agora eu vou pegá-lo e vamos ampliar o zoom bastante para eu visualizar as letras bem de perto. Vindo aqui em Objeto, vindo na opção Fonte, aqui está a Segoia, eu vou ficar com ela. Eu aqui em Normal, vou clicar na setinha, vou colocar Negrito, vai ficar uma letra mais cheia, tá? Aqui em Caps, vou clicar, e aqui eu vou colocar aqui, Phillip Cap, ó, vai aparecer essas bordas aqui, que é essa chanfradura, o Phillip Cap é essa chanfradura. Essa opção de cima aqui, eu aumento a chanfradura, o raio da chanfradura. Essa opção de baixo, eu só aviso ela. Então, aqui está um, eu vou colocar dois, e vai ficar mais suave, tá vendo? Assim, bacana. Então, a parte superior, é porque eu vou aumentar um pouquinho aqui, o raios, bacana. Então, tenho já o efeito chanfradura aplicado. Agora, para facilitar, eu vou criar um material aqui, vou dar dois cliques, aqui nessa opção, e aqui vai aparecer esse material, vou dar dois cliques em cima dele, ok? Vou vir aqui em Textura, ó, vou vir em Carregar, Imagem, aqui. E aqui eu vou escolher uma textura. Então, eu vou colocar... Eu vou fazer com duas texturas diferentes, só para você ver a diferença, como fica com uma textura, e com outro tipo de textura. Então, eu vou colocar essa textura aqui, com duas cores, nesse primeiro texto. Aqui a gente clica sempre em Não, tá? Ele vai aparecer desse jeito. Então, meu primeiro texto vai ficar com essa textura. Vou fechar aqui, e vou pegar essa textura, e vou arrastar para cima do texto. Pronto. Vou ficar com esse aspecto, de duas cores. Bem interessante. Agora, eu vou duplicar esse texto. Aperto Ctrl C. Agora, aperto Ctrl V. Vejo que agora tem o texto 1, e tem o texto 2. Vou selecionar o texto de baixo aqui. Vou arrastar ele para baixo. Aqui. Ok. Pronto. Agora, vamos editar esse texto. Eu seleciono o mesmo. Vou vir aqui na parte Objeto. Vou mudar o nome de Sexta-feira para Vitória. Pronto. Ele só vai mudar aqui, quando eu clicar nessa parte vazia aqui. Pronto. Vitória. Então, está Sexta-feira. Sexta-feira da Vitória. Certo. Agora, vamos pegar esse nome Vitória, e vamos aumentar ele até igualar com Sexta-feira. Tá? Para isso, eu posso selecionar aqui, vindo aqui, onde tem o fonte, tem o tamanho dele aqui, está 200. Eu seleciono aqui, e vou puxando com o mouse para cima, ou se eu souber o valor, eu digito o valor aqui. Por exemplo, eu digito 400. Clico aqui para confirmar a alteração desse valor. Pronto. Já mudou aqui. Agora, ele está grande. Eu vou ter que subir um pouquinho o nome Vitória, vou selecionar o nome Vitória lá em cima, vou puxar pela setinha aqui, até passar do sinalzinho. Agudo aqui, né? Pronto. Então, tem aqui. Agora, eu vou pegar aqui, vou arrastar para trás, para me visualizar todo mundo. Nós temos, então, o nome Sexta-feira. Agora, vamos estar rotacionando esse texto, para a gente poder estar visualizando ele de frente. Primeiro, eu vou rotacionar a tela um pouquinho, assim, lá, deixar mais ou menos aqui, ok? Sem sumir, antes de aparecer o chão, para o chão não sumir, tá? Por falar em chão, precisamos criar um material para o chão, pois o material do chão, ele irá refletir diretamente sobre o texto. Tá ok, pessoal? Então, vou dar dois cliques aqui. Tem um novo material, vou dar dois cliques sobre ele, e esse material, vamos pintar com a cor azul. Então, vou dar dois cliques nessa cor branca. Aqui, eu tenho a cor vermelha, vou mudar para azul, só que eu não quero um azul, azul, azul. Eu quero um azul, um preto com tom de azul. Pronto. Tá aqui, ó. Esse será o chão, tá? Apenas vou fechar. Vou pegar e vou colocar no plane, ó. O chão, olha o chão aqui, deixa eu voltar a visibilidade, para você ver o chão, né? Aqui está o chão. Vou pegar ele, vou arrastar aqui, ó, no plane. Ó, apareceu aqui, já mudou a cor do chão, tá? Então, nós temos já a cor do chão aqui. Então, vamos voltar a vista aérea, bem para frente mesmo. Aí, você procura centralizar dentro dessa parte mais clarinha aqui, para ele não ser cortado. Você colocar aqui fora e corta, tá? Então, pegar aqui, ó. Vou centralizar ele aqui dentro. Vou aproximar bastante da tela. que é para eu ter bem, né? Olha só, como é que está bonito, né? Agora, bom, vamos aumentar a profundidade de extrusão desses elementos. Então, vou selecionar primeiro aqui o texto de baixo, que é o texto de baixo aqui, é a vitória. Está vendo que apareceu aqui, ó? Vitória. Então, vamos organizar. Dá dois cliques, escreve vitória, que é para organizar. Depois, eu sei, né? Seleciono de cima, eu vou escrever sexta-feira. Basta dar dois cliques sobre o mesmo. Pronto. É só para ter organização, de saber quem é quem depois, tá? Ok. Bom, agora, vamos salvar esse projeto a partir desse ponto. Vou salvar aqui, Save As. Aqui, abrindo a pasta, você vai escolher o local onde você quer salvar seu texto. Eu vou escolher aqui a pastinha aqui no local, no disco local de textos 3D. Agora, vamos selecionar aqui o sexta-feira. Vem aqui em Object. Aqui está 20, na profundidade de extrusão. Vou selecionar. Vou colocar 40. Vou pressionar Enter. Se eu achar que 40 não está bom, aí eu coloco um valor maior. Vamos deixar... Vamos deixar... Vamos colocar 60, que eu acho que 40 não está legal, não. Pronto. 60. Selecionar o texto de baixo, basta clicar sobre o mesmo. Está 20. Eu vou colocar 80. Pressou no Enter. 80 também não está bom. Vou colocar 100. Então, é teste. Você coloca e testa, né? Você vê que está o resultado que você quer. Está bom, né? Bacana. Bom, é... Falta o principal, pessoal. A iluminação do projeto. Sem iluminação, não acontece muita coisa aqui, não. Para iluminar esse projeto, nós vamos colocar aqui, ó. Vou clicar nessa setinha. Eu vou colocar um Flipped Sky. Esse Sky, ele é um céu azul. O Sky é céu. Então, por ele ser azul, você veja que o texto fica um pouco azulado. Por quê? Porque o texto está com um material, que é um material refletivo. E eu vou até ver aqui para você ver, ó. Eu vou marcar a opção verde que Reflexos está marcado, tá? E aqui em Reflexos, eu vou voltar de novo para quem não entendeu. Eu dei dois cliques sobre o material do texto, que é esse aqui, tá? E qualquer alteração que eu fizer aqui vai afetar diretamente o texto ali. Então, aqui na opção Reflexos, eu vou marcar a mesma e vou em Add. Eu vou colocar GGX. Tem outras opções aqui que você pode testar aí, né? E estudando aí. Mas eu vou colocar GGX. Perceba que mudou. Ficou daquele jeito ali. Então, aqui eu tenho a opção que está aqui 100% normal. Então, eu vou clicar aqui, ó. E vou colocar no meio, ó. 50%. Ó. Você veja o que aconteceu aqui. Ele já aparece ali. Além desta configuração, nós temos outras configurações que você pode estar fazendo aqui embaixo. Pode estar configurando aqui embaixo também. Por enquanto, eu vou deixar aqui, tá? Bacana. Vou deixar em 40%. Vou fechar o meu texto. Ele está com bastante reflexo, tá? E ele vai refletir mesmo aqui o céu azul. Se eu colocar o céu laranja no pôr do sol, esse laranja vai refletir no texto. Ele vai ficar com um tom laranjado. É só para que você entenda como os materiais funcionam. Os materiais são refletivos. Então, tudo que estiver em volta, ele vai refletir. Não foi à toa que eu coloquei esse piso azul escuro. Eu coloquei esse piso azul escuro justamente para ele refletir aqui por baixo do texto. Está vendo que está escuro aqui? Esse escuro aqui é do piso azul escuro que nós colocamos, ó. Deixa eu aumentar a profundidade. Está vendo o piso azul escuro aqui? Então, ele está refletindo sobre o nosso texto, tá? Então, é importante que você entenda para você saber manipular a iluminação e as sombras do seu objeto. Você tem que saber como eles funcionam. Então, eu posicionei o meu texto aqui bacana, do jeito que eu quero. Bom, agora eu tenho que dar um render preview. Só que é o seguinte. Se você for renderizar com o Global Illumination, pode ser, dependendo da configuração do seu computador, vai demorar muito tempo. Então, eu vou desativar ela provisoriamente só para eu fazer um teste, saber como está esse efeito, tá? E depois, quando eu for fazer o render final, eu ativo ele de novo. Então, vamos lá. Aqui é um preview, é só um teste, ó. Pronto. Olha só que bacana, pessoal. Então, ficou muito bonito. Então, veja que eu coloquei aquela textura com duas cores, ó, né? Veja que reflete um tom em cima e outro tom embaixo. Mas eu tenho diversas texturas. Eu não vou testar todas elas aqui, porque senão o vídeo vai ficar grande. Mas aí você testa aí e cada uma delas vai dar um efeito diferente, tá bom? Então, pronto. Aqui já está aprovado. Eu já gostei, né? Então, se eu não gostar, eu faço ajuste nas iluminações e tal. Veja que eu não coloquei nenhuma luz. Não vou colocar, que não precisa. O Philips Sky é a luz. Ele já ilumina tudo, né? A melhor luz que tem aqui é o Philips Sky. Ele ilumina tudo, tá? Então, pronto. Uma vez que eu configurei, eu achei que está bom, então agora eu vou voltar aqui em configurações. Primeiro eu vou confirmar se o save aqui está em PNG, está em PNG, se está em Alpha Channel. Não posso errar isso aqui. Confirmei, está tudo certo. Vou marcar novamente o Global Illumination. E agora eu vou fazer o render final, tá? Agora ele vai renderizar com toda a qualidade, 100%. Aquilo ali que você está vendo é só 50% do que ele vai ficar de verdade, tá? Então, eu vou fechar aqui. Pronto. Só fechar. Agora é o seguinte. Se você renderizar do jeito que está aqui, ele vai aparecer o céu azul. Se o seu objetivo é utilizar esse fundo que está aqui, é só você clicar aqui no meio, ele vai renderizar com o fundo. Se você não quiser o fundo, se você quiser renderizar sem o fundo, você vai lá aqui. Eu tenho o Plane e eu tenho o Philips Sky. Eu vou aqui no Plane primeiro, que é o chão. Vou deixar ele invisível. Para isso, eu vou clicar com o botão direito. Vou em Cinema 4D Tags. Vou em Composition. Eu vou procurar a opção Câmera. Está aqui. Vou desmarcar a câmera do chão. Está desmarcada. Tá? Agora, eu vou voltar lá em cima e vou aqui no Philips Sky, que é o céu. Eu não quero que o céu apareça. Então, eu clico com o botão direito. Vou em Cinema 4D Tags Composition. Tá? Eu vou aqui em Câmera. Ó. Eu só estou ocultando a visualização do céu e do chão. mas ele continua refletindo sobre o meu texto. Ele está aí refletindo sobre o meu texto, mas não vai aparecer na minha imagem. Então, eu tenho que deixar ele lá, mas somente vou colocar ele invisível. Tá? Ele não vai aparecer na câmera, mas ele continua refletindo sobre o texto. Tá? Pronto. Feita esta configuração, agora eu vou clicar aqui em Salvar para estar salvando o meu texto. Tá? Então, vamos lá. Clica na opção do meio. E agora é só aguardar a renderização dele, tá? Veja que aqui, ó. Está bem na pontinha, ó. Ele não vai cortar aqui, mas ele está bem na pontinha. Você tem que afastar um pouquinho ele do seu lá para ele não ficar desse jeito, para não cortar, tá? Vamos aguardar aqui o render. Pronto. Terminou. Olha só. Ficou muito bacana, muito bonito, bem refletivo, né? Aí você escolhe se você acha melhor com Global Illumination ou sem Global Illumination, o resultado que você achar melhor. Eu, particularmente, ficou bonito, rapaz. Ficou bonito. Mas eu acho que sem Global Illumination ficou melhor. Ficou melhor. Vamos ver o projeto. Aqui. Deixa eu ver aqui na pasta onde ele está salvo, né? Então, ele está salvo aqui. dele aqui, ó. Olha aqui ele aqui. Show. Muito bacana. Aí, isso aqui está com fundo transparente. Aí você pode jogar lá no Photoshop, no Corel Draw, em qualquer aplicativo que você tenha. Então, eu vou abrir aqui o Photoshop para a gente ver ele aqui no Photoshop. Então, eu estou aqui com o Photoshop aberto e aqui já coloquei uma imagem aqui para adiantar. Vou aqui em File. Vamos em Place. E eu vou pegar o nosso texto. Eu tenho vários textos. Eu fiz diversos tons aqui, ó. Então, você pode... A cor do texto vai depender do material que você utilizar nele. Então, eu vou pegar esse aqui que nós acabamos de fazer. vou colocar em Place. Vou aplicar aqui. Olha só. Olha que bacana o nosso texto aqui, ó, pessoal. Muito legal. Eu vou subir ele um pouquinho aqui. Ó. Vou duplicar esse texto. Apertando Ctrl J, eu tenho uma cópia. Está vendo? Essa cópia, eu vou apertar aqui Ctrl T. Eu vou virar ela. Vou capotar ela aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Para a gente fazer direitinho, com ela selecionada em cima, eu vou vir aqui em Image. Edit Transformação. E nós vamos virar. Está virando ela aqui. E... Deixa eu virar ali que eu virei errado. Vamos virar ela horizontal. Pronto. Né? Isso aqui... Vou descer ela bem aqui. Deixar na margem da água aqui, ó. Ok? Vou descer a outra. Aí, agora, vou selecionar lá de cima. Vou encostar sobre ela. E na água. Ó. Vou diminuir o zoom para a gente... Está visualizando. Vou diminuir o tamanho dessas duas imagens. Está muito grande. Ó. Essa aqui por cima e essa aqui por baixo da água. Agora, eu venho aqui em camadas com aquela que está por baixo, que é essa aqui, selecionada. Eu vou lá em Opacidade. Diminuir um pouquinho a Opacidade aqui, ó. É para ela estar refletindo ali, ó. Né? Embaixo da água lá. Olha só. Né? Legal? Aí, eu vou diminuir mais um pouquinho. Ó. Que bacana. Isso aqui é só uma brincadeirinha, né? Na verdade, se a gente for fazer um efeito, a gente vai fazer uma montagem aqui, a gente vai ter que fazer alguns efeitos, alguns ajustes de camada, colocar alguns níveis, alguns brilhos, contrastes, né? para a gente poder fazer algo bacana. Mas, é isso aqui, ó. Então, nós temos aí o nosso texto. Mesma coisa que eu fiz aqui, eu posso fazer também lá no CorelDRAW. Posso utilizar no CorelDRAW, tá? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que esse vídeo aí te ajude nos seus projetos futuros que você tenha a realizar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like aí e clique no joinha para dizer que gostou. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita esta oportunidade e inscreva-se aí agora. e ao lado do botão inscreva-se tem um sininho. Basta você ativar esse sininho para você ser informado assim que eu postar o próximo vídeo. Tá ok? Então, é isso aí. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!